O que eu ia dizendo, né? Manda embora o Fernando Diniz, ele é o responsável por tudo, né? Pois é, não era o problema no São Paulo? É, mas você vê, mas ele deixou uma herança maldita, né? Ele deixou uma herança maldita, esse negócio de goleiro sair jogando, né? O goleiro brasileiro não sabe fazer isso. Ah, Chico... O goleiro brasileiro não sabe sair jogando, é só você ver... Não fecha as portas, vai fazer forno, fogão e companhia, vai cozinhar, fazer programa de culinária... Gente, é futebol, pelo amor de Deus. Deu uma aula de como sair jogando. Ali sim, esse goleiro que pra mim hoje é o melhor do mundo, o goleiro do Bayern, o Neuer, ele deu aula de como sair jogando futebol com os pés. Ele sim fazia o papel de um verdadeiro líbero, né? Saindo jogando. Agora, o goleiro brasileiro não sabe fazer isso. Não vê dizer pra mim que sabe que não sabe. O goleiro do Atlético já falhou, né? O goleiro do Santos já falhou, né? O goleiro do Flamengo já falhou, o Hugo. O Cássio já falhou. O Cássio já falhou. O Cássio não sabe se você jogou muito pé. Não, o Cássio não sabe mesmo jogar. Definitivamente. Gente, o Alisson, que é goleiro da seleção brasileira, falhou. O Alisson falhou. O que acontece? O goleiro brasileiro não se adapta a esse esquema de sair jogando com os pés. Mas o erro de sair com os pés ou o atacante que perde um gol na cara do gol, pra mim eu não vejo muita diferença. Você tem que jogar futebol. Se é pra ficar com medinho e só dar chutão pra frente, o que adianta? Assim, não estou absorvendo o Thiago Volpi. Ontem ele fez uma burrada. Pra não falar uma outra coisa. Foi uma escolha errada. Cadê ela? Cadê o Lúcio? Agora, mas até aí, vocês vão colocar essa culpa no Fernando Diniz? Pelo amor de Deus, gente. Não, eu vou dizer que é o Fernando Diniz. Ele deixou a herança do jogo. O Vizoli... O mundo joga assim. Os grandes clubes do mundo jogam assim. O Vizoli não podia chegar ontem. Mas tem que saber, né, Celso? Tem que saber. O Vizoli não precisa chegar ontem com o técnico interino e virar e falar assim, vamos jogar dessa forma. Ele não ia mudar da noite pro dia. Ele tinha que pegar o que o Fernando Diniz fez e tentar dar uma ajeitadinha aqui e ali. Agora, o Vizoli tem capacidade pra isso? Eu acho que não. Eu vou te falar uma coisa. O creche que tá chegando, você vai ver a saída de bola lá, Diniz, do mesmo jeito. Agora, aí fez a escolha errada o Thiago Volpi. Ele não podia pegar com a mão? Não. Não, mas ele podia ter dado um chutão. Dá um chutão. Olha, ó. Por que que não deu um chutão? Ele podia pegar a bola e ter dado um chutão. Ele quis vibrar o cara. Por que que não deu um chutão, gente? É, fez a escolha errada. Não podia pegar na mão porque não tá dentro ali. E foi um recuo também. E se você reparar... Ah, gente, é vergonhoso. O gol, se você reparar no gol de São Paulo, no gol de São Paulo, o Luciano, ele faz o gol de cabeça e sai quase chorando, cara. Pode reparar a cara que ele faz, que dá um close nele, quer ver, ó, bola sobra, ele mergulha e faz o gol e aí a câmera focaliza ele, quer ver? Vai dar um close dele já, já. Ele tá quase chorando. Você acha que ele tá chorando por quê? Porque, pô, senão seria o desastre total, quer ver, olha que a carinha dele, a carinha dele é de choro. É uma expectativa agora, tô até a escuta. Ele ficou emocionado. Cadê? Não tem essa imagem. Não tem aqui. Ah, foi na prescrição. Ah, que pena, não tem imagem. Mas ele ficou emocionado. Ó, vamos chamar o José Paz lá do CCT da Barra Funda. São Paulo não vence desde o ano passado e tem outros problemas pro próximo jogo, né, José? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite pra você, pro Celso, pro Chico, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, além dessa sequência negativa aí, o São Paulo tem muitos problemas pra partida do final de semana. No domingo, às oito e meia da noite, São Paulo joga contra o Grêmio lá no sul do país, lá na Arena do Grêmio. Jogo válido pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E pra essa partida, o técnico interino Marcos Vizoli não vai ter três jogadores importantes. Juan Fran, Igor Gomes e Pablo. Os três tomaram o terceiro cartão amarelo ontem contra o Ceará. Então, suspensão automática pros três. E eu disse o Marcos Vizoli, viu, Michele? Porque ele vai continuar como técnico interino do São Paulo nesta partida contra o Grêmio. Ontem, aqui no Gazeta Esportiva, a gente trouxe a informação de que talvez o Crespo fosse anunciado depois do jogo contra o Ceará. Ele poderia assumir o time contra o Grêmio, mas nada disso. A tendência é que o Marcos Vizoli continue como interino nesta partida diante do Grêmio. Eu ouvia vocês falando aí sobre o Hernan Crespo, o Celso dizendo que ele vai manter o estilo Fernando Diniz de sair tocando. E vai mesmo, viu, Michele, Celso, Chico e amigos. Até porque a diretoria do São Paulo entende que o Fernando Diniz fez coisas boas aqui no São Paulo e quer manter algumas coisas. E uma delas é esse jogo construído, a saída de bola desde a defesa. O Hernan Crespo faz muito isso. Só que o Hernan Crespo também gosta de um time com uma transição mais vertical, um time mais competitivo, mais rápido, que chegue mais rapidamente ao ataque. Então ele vai mudar, sim, algumas coisas, mas vai manter esse jogo construído a partir da defesa. E uma outra coisa, viu, Michele? Muita gente se perguntando aí, poxa, mas um técnico estrangeiro, por quê? É porque tá na moda? Não, não é nada disso. A diretoria do São Paulo entende que um técnico estrangeiro, ele tem uma visão mais imparcial, mais neutra do que é o São Paulo. E segundo a diretoria, os treinadores brasileiros têm uma visão mais viciada, mais estigmatizada do que é o tricolor paulista. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele, com mais notícias em relação ao Hernan Crespo, porque o homem vai ter trabalho, vai ter muitos desafios pela frente. Mas isso é um assunto pra daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. É, precisa ver se o que o treinador, eles querem do treinador, o time consegue oferecer pro treinador, Celso. Tem, pra isso não basta pensar em trazer um treinador. Isso é precisamente algumas peças que se encaixam dentro daquilo que o treinador pretende. O São Paulo perdeu, Brenner vai perder mais jogadores, não tem dinheiro, precisa ver o que vai. O São Paulo primeiro precisa, os clubes precisam, na verdade, ter uma noção exata da realidade. Ontem eu falei uma coisa, teve torcedor que torceu o nariz, confundindo. Uma coisa é a instituição São Paulo. E a instituição São Paulo é grande e vai ser grande, deve ser grande, pela eternidade. Ponto. Outra coisa é o momento. O momento do clube, o que tem de dinheiro, o que tem de elenco, o que tem de jogador, o que tem de qualidade. E muitas vezes o momento não está à altura da tradição. Não está à altura do tamanho da instituição. E é isso que tem que ser levado em conta. Só a camisa não ganha jogo. E isso as pessoas não percebem, elas se agarram a um passado glorioso. O São Paulo tem um passado glorioso, mas o momento do São Paulo está longe de ser um momento vencedor. Eu só, Celso, concordo com você, acho que você fez uma análise correta, perfeita. E eu estou aqui perguntando para os meus botões, esses botões, eu perguntei para esse botão aqui. Afinal de contas, o Hernan Crespo, ele é emocional ou ele é racional? Se ele for emocional, ele vai bater com o nariz na porta no São Paulo. Porque o São Paulo hoje não precisa de emoção. Emoção e destempero tem de sobra. Jogador, diretor de futebol, presidente, está tudo desesperado. Ele tem que ser racional, tem que chegar, botar ordem na casa, dentro e fora de campo. Então, como será o Hernan Crespo? Eu não sei, não conheço o Crespo. Ele, como jogador, era valente, era valente. Era um cara que, frio, calculista, coleador. Mas como técnico, será que ele é assim? Então, eu não sei.